E aí galera, beleza pura? Hoje vamos com mais um vídeo do Escortão, esse carro maravilhoso está aí atrás, a gente deu um belo trato no carro Eu vou falar hoje um pouquinho sobre capota elétrica e um pouquinho dos modos de conforto que a gente instalou Tem pouco conteúdo sobre esse carro, principalmente com capota elétrica, então eu vou dar uma base mais ou menos de como funciona uma capota elétrica O que a gente usou para ela trabalhar dessa forma, falar um pouquinho das funções da alarme, pouso e troco que a gente acoplou nesse carro Então, tá curioso? Gosta de Escort? Quer saber se é um capota? Bora, assiste o vídeo! Música Estamos com esse Escortão maravilhoso, que a gente pegou para fazer alguns reparos elétricos e montar, que esse carro foi pintado inteiro E aí desmontaram tudo, a gente montou tudo e já colocamos alguns acessórios mais modernos Se você gosta desse tipo de carro, desse conteúdo, já se inscreve no nosso canal, compartilha para quem gosta e deixa o dedo no like aí Se você tem alguma dúvida ou curiosidade sobre o carro, deixa aí que assim que tiver oportunidade a gente faz vídeo, beleza? Vamos falar um pouco sobre o Escortão? Galera, Escort era um carro basicamente top do momento nos anos 90 e essa é uma versão 93 e já tinha capota elétrica A partir dos anos 90 já tinha capota elétrica, mas existem poucos, né? Poucos rodando e poucos funcionando e eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Primeiramente eu vou fazer um 360 sobre o carro Então, pela lateral aqui vocês veem que a gente já mudou, né? Os frisos a gente pintou de preto Colocamos aqui um friso do Laguna, uma gradezinha do Cosworth Colocamos adesivinhos, basicamente aí montamos boa parte do carro, tá? Dá uma voltinha no carro, olha como brilha, olha como é bonito Essa capota foi refeita recentemente, eu não sei exatamente quem fez Quem está precisando, depois a gente pede os contatos, tá? Mas é isso Basicamente, antes de mostrar, vamos mostrar as funções, tá? Vamos lá Ele já tinha esse alarme Positron, esse alarme tem mais ou menos uns 5 anos Já estava em outro carro, a gente instalou nesse carro Então aqui, cadeado fechado, a gente aciona o alarme E cadeado aberto, a gente destrava, tá? Ele tem auxiliares, e um desses auxiliares, né? A gente tem auxiliar 1 e auxiliar 2 A gente usou do cadeado aberto, ó Para descer os vidros e abrir a capota, tá? Então ele desce primeiramente esses dois vidros Desce a capota e logo em seguida os dois Por quê? Pausadamente Para não forçar a bateria, tá? E aí o que acontece? Desce primeiro desses dois lados, que é o do motorista, porque ele está vendo E aí a gente equilibra a força Para não forçar nem a bateria e nem o modo de conforto Ou seja, esse vidro aqui é menor Então ele é mais leve Esse aqui é o mais pesado, aí fica em equilíbrio, tá? Então desce esses dois Desce os dois de lá e desce a capota, tá? Quando a gente aciona o alarme Ele sobe a capota Sobe os dois vidros de lá primeiramente Logo em seguida Sobe esses dois, tá? Basicamente O alarme não faz isso sozinho, tá? Ele só manda os pulsos do auxiliar E libera essa função Para fazer essa função A gente precisou de um alarme Pode ser qualquer alarme, qualquer marca Que tenha dois auxiliares E precisou de um modo de conforto Para subir Quatro vidros Mais um Quatro vidros para descer Ou seja, dois modos de conforto Tá? Padrão E no sistema da capota A gente precisou usar Um relé e um arduino Por quê? O relé para inverter E o arduino É basicamente um relé temporizado Que a gente consegue controlar o tempo De um segundo a quatro minutos Porque a capota Dependendo de como está o tempo Tanto que usa Tanto que não usa Ou a bateria Chega a horas Chega a momentos De ela demorar um minuto Para subir a capota, tá? E como ela é uma mistura De eletro-hidráulica Isso varia muito Às vezes ela vai mais rápido Às vezes vai devagar E o alarme Ele só manda Trinta segundos Para subir o vidro A capota Às vezes demora mais E o arduino A gente consegue controlar Esse tempo, tá? Sem o arduino Acrediteu que não daria certo Só um modo de conforto E não subia Porque hora subia Hora ela parava no meio E aí com o arduino Deu certo, tá? Eu não vou mostrar exatamente A parte elétrica disso Porque eu já escondi Só estou dando a base E vou mostrar um pouquinho Dos relês que vão lá atrás E mostrar como funciona Exatamente O compressor O sistema do motor Da capota, tá? Vou inverter aqui novamente Então, ó Já mostrei para vocês Funcionando aqui Pelo alarme Aproveitando Vou destravar o carro E aqui, ó A gente vai ter O console central Os bancos recaros Coisa linda O console central Onde a gente vai ter Todos os comandos, tá? Então aqui a gente tem Os quatro vidros elétricos E o botão da capota, tá? Então Ele não acende Mas dá para ver As funções dela Como é que funciona aqui? Aqui Vocês vão virar a chave Virou a chave Acendeu os botõezinhos do vidro Não sei se vai dar para ver Chegar mais perto aqui Acende verdinha Bem clarinho Dá para ver aí E aqui é bem Simples, ó Apertou para baixo Capota abre Como se fosse um vidro Apertou para cima aqui, ó A capotinha Vem fechando Aí o que acontece Ela tem essa trava aqui, ó Vou dar uma Focada para vocês verem aqui Essa é uma capota, né? Então Ela tem essa garra Que aí vocês vão encaixar aqui E aí você trava Realmente aí já não funciona mais, tá? Beleza Agora Vem a parte Do sistema Que eu quero mostrar para vocês O outro auxiliar do alarme Eu deixei aqui no asterisco E a gente Abre a tampa da mala Aí, ó Já está aberto Aqui é o compressor O sistema eletro-hidráulico Aqui, tá? Aqui tem o óleo Se não me falha É o mesmo óleo De direção hidráulica E aqui é uma válvula Que caso dê algum problema No sistema elétrico Você abre ela aqui E ela fica manual Beleza? Aí o seguinte Esse carro Não tinha os módulos Os relês originais, tá? Eu nunca vi o sistema Original elétrico funcionando Esse aqui eu tive que fazer do zero Aqui, ó Se vocês forem seguir esse fio Dá nesse conector aqui E aqui temos uma diferença de potencial Igual um vidro elétrico Então Negativo e positivo Para um lado ela sobe Inverte e ela desce É isso que funciona Então a gente usou dois relês Para inverter Porque o pulso do botão É apenas por positivo Só tem três fios Então Positivo no meio De um lado sobe De um lado desce E ele aqui fica invertendo Os pulsos E mantendo O retorno negativo Para dar uma diferença de potencial Tá? Para quem manja de elétrica Vai entender que é bem simples Para trabalhar em conjunto Com o nosso alarme Eu tive que fazer alguns sensores Para entender que a capota Realmente está fechada Por quê? O sistema elétrico De um vidro elétrico Quando o vidro sobe E bate Ele meio que Limita Faz meio um curto E ele já para Já entendeu Já bateu ali E não sobe mais E o módulo não funciona No sistema hidráulico É diferente Ele vai ficar lá Funcionando Mandando óleo No sistema E tem isso danificar Eu precisava bolar um jeito De bloquear O sistema Para não forçar Ou seja A capota já está fechada Aí toda vez que ele acionar A sua alarme A capota vai ficar fazendo barulho Por um minuto Então precisava bloquear isso Aí como é que a gente fez? Aproveitar que as laterais Aqui ainda não estão prontas Vai dar para ver direitinho Aqui Eu coloquei esse limitador aqui Coloquei esse Para ela identificar Que a capota está fechada Coloquei esse Para ela entender Que a capota está fechada E coloquei esse outro aqui Para a capota Quando estiver aberta Então quando ele Interromper esses lados Eles param de mandar energia Vou descer aqui Cadê-da aberta Então ela soltou esse botão Vai encostar nesse aqui Bloqueou a descida Já não manda mais o pulso Agora vou fazer o contrário Para vocês verem Agora vou acionar o alarme Já já ela começa a subir Está subindo já esse vidro aqui Está subindo esse outro Já já ela começa a subir Aí Já encostou A capota está fechada Já para Então aqui é um sistema de segurança Quando ela fechar Interrompe Não vai mais energia E esse aqui Quando ela descer tudo Já não vai mais energia Beleza? Bonito? Legal? Sistema do compressor Está na mão Para quem tem dúvidas sobre isso Se a gente puder ajudar em alguma coisa Na parte elétrica Deixa aí que a gente tenta ajudar A gente não faz a instalação Ou adaptação Desse sistema de capota elétrica Não fazemos adaptação Ou instalação De capota elétrica Essa parte a gente não faz A gente faz a elétrica E dá uma força Para quem tiver dúvida Beleza? Esse carro é um carro Que eu gosto muito Dediquei bastante atenção Nesse carro Aqui na parte interna Tem aqueles pistões Esses pistões Que são os O cara aí Que faz essa capota abrir Novamente aqui Vou descer Para vocês verem Eles trabalhando Ele vai descendo Lembra muito o amortecedor E ele executa Esse trabalho De descer a capota aí Beleza galera? Então Falei um pouquinho Sobre capota elétrica Dessa joia Galera E é isso Encerramos mais um vídeo Mostramos esses cortão aí Se você gosta Por gentileza Se inscreve no nosso canal Dá um like Fortalece Tamo junto Até o próximo Falou! E aí E aí E aí E aí E aí